F.C. James, o meu patrãozinho 100% firmeza. F.C. James, o meu patrão. F.C. James, o meu patrão. F.C. James, o meu patrão. F.C. James, esse baixinho é moral. F.C. James, o meu patrão. 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 E não te encabula, e não te encabula Chega junto, dança essa pedra Dança essa pedra, FC Games está no comando Every hour, every day, learning more The more I learn, the less I know about people The less I know, the more I want to look around Big and deep, I'm losing, I look around Thank you